Música Comandado pelo capitão de Mariguerra, Wagner Bellarnino, o navio Escola Brasil iniciou hoje sua 32ª viagem de instrução de guardas marinhas. Durante esta viagem, o navio visitará 15 diferentes portos em 10 países como Brasil, Espanha, França, Grécia, Itália, Portugal, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos e Colômbia. A viagem tem o propósito de complementar com ênfase na experiência prática os conhecimentos teóricos adquiridos pelos militares na Escola Naval durante o ciclo escolar, aprimorar a formação cultural dos futuros oficiais da Marinha do Brasil e representar o país e a Marinha nos portos visitados, promovendo o estreitamento dos laços de amizade com as nações amigas. Durante esta viagem, serão ministradas aulas práticas de navegação, meteorologia, marinharia, operações navais, controle de avarias e administração naval, realizando dessa forma uma importante fase de adaptação à vida de bordo. A viagem se encerrará em dezembro deste ano, com o navio atracando na base naval do Rio de Janeiro. O Defesa Aeronaval deseja ao navio bons ventos, bons mares e um bom retorno.